O que é sinomose? Conheça a grave doença que atinge cães? Quem tem cachorro já ouviu o termo sinomose, mas você sabe o que é. A sinomose é uma doença altamente contagiosa causada por um vírus que ataca os sistemas respiratório, gastrointestinal e nervoso dos cães. Embora os cães sejam os mais comumente afetados, a sinomose canina também é observada em raposas, furões e muitos outros carnívoros. Esses animais infectados costumam ser a causa da disseminação dessa doença para cães domesticados. Quais os sintomas da sinomose? Os principais sintomas são apatia, perda de apetite, vômito, diarreia, febre, secreções oculares, remela em grande quantidade, secreções nasais, pus, convulsões, paralisias, tiques nervosos e falta de coordenação. A sinomose canina é transmitida através de secreções corporais, fluido nasal, por exemplo. A forma mais comum de contrair é pela respiração de partículas secretadas por cães infectados. Durante várias semanas após a recuperação, um cão ainda carrega o vírus que pode levar a uma contaminação adicional se não está devidamente em quarentena. Ao contrair o vírus, os cães costumam parecer normais por vários dias. Os sintomas iniciais da doença são coriza, olhos lacrimejantes e dor de garganta. A temperatura do cachorro aumentará para aproximadamente 103,5 graus Fahrenheit, 39,7 graus Celsius. Nos dias seguintes, os sintomas pioram com as amígdalas aumentando de tamanho e o cão desenvolve diarreia. Após aproximadamente 4 semanas, o vírus começa a afetar o cérebro. O cão começará a se contorcer, o que gradualmente se transformará em convulsões maiores. As convulsões normalmente tornam-se tão frequentes e violentas, que a eutanásia é muitas vezes realizada nesta fase. Neste momento, não há cura para o vírus que causa a sinomose canina. O tratamento consiste em controlar a disseminação e a gravidade dos sintomas secundários, como vômitos e diarreia. É necessário o cuidado constante para deixar seu cão o mais confortável possível. O melhor a fazer é imunizar o seu cão contra esta doença. Isso tornará desnecessário colocar você e seu cão nas dificuldades e dores de cabeça associadas à sinomose canina. Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal do YouTube, curta, deixe um comentário e compartilhe. Transcrição e Legendas por Quintenaoutil